Literalmente pensei em fazer como se fosse uma aula mesmo, para a gente abordar o assunto, para falar sobre o assunto, conversar sobre esse assunto, que eu acho que faz parte do caminho de todos nós. Esse processo da evolução é um processo pessoal e único, mas é um processo coletivo. E por mais que as pessoas não pensem nisso, estamos todos passando por esse processo de evolução. Então, entender como funciona esse processo, desde o chamar, desde o chamado que a gente tem do nosso eu superior, até o momento em que a pessoa desperta, eu acho que é fundamental para todos nós. Principalmente, quando a gente já está nesse processo há algum tempo e a gente às vezes se esquece que é uma forma do nosso eu superior de chamar a gente para essa evolução, para esse crescimento. Então, assim, eu vou olhar, vou ver as coisas do chat aqui, vejo as perguntas de vocês, o que vocês comentam, mas eu vou deixar para comentar as coisas no momento que eu achar certo, tá bom? Como eu falei assim, boa tarde a todos. Todos os membros estão aí, o que eu acho ótimo. Então, assim, quer ver? Eu vou aqui. Vamos fazer como aula, né? Vamos fazer como uma aula hoje. Então, vai por aqui. Não aparece, não acredito que não vai aparecer, como se fosse a minha imagenzinha do PowerPoint. Não aparece quando tem transmissão. Olha, não sabia. Que pena. Fiz todo um esquema legal para vocês me acompanharem, mas estou vendo que na transmissão não está passando. Então, eu vou deixar... Oi, tudo bom? Então, eu vou deixar depois para vocês, lá aqui no escrito, ou aqui embaixo, fiz todo um esqueminha legal para vocês poderem acompanhar as aulas, esse assunto, abordar esse assunto. Então, assim, eu tenho estudado bastante, tenho lido bastante, tenho entrado em contato com muitas informações novas e tenho buscado também material de espiritualistas mais antigos, outros espiritualistas mais novos. Eu acho muito interessante que a grande maioria dos espiritualistas, eles falam sempre que o mais importante é a gente ser feliz. E é verdade, realmente, uma das coisas mais importantes da nossa vida é ser feliz. Mas o que é ser feliz? O que é ter felicidade? A verdadeira felicidade que nós podemos encontrar na nossa vida, ela é evoluir. Nós estamos aqui nesse processo. E, embora a gente acredite que a gente sente a felicidade quando a gente conquista um objetivo, a gente começa um relacionamento novo, quando acontece alguma coisa muito empolgante na nossa vida, esses são, na verdade, momentos de felicidade. As pessoas não conseguem conquistar a felicidade. E quando a gente olha, eu atendo muitas pessoas, não só nos cursos, mas em atendimentos mesmo. E quando a gente olha para as pessoas, não geral, a gente percebe o quê? Que as pessoas têm estados, momentos, conquistas que geram um sentimento de felicidade. Mas a pessoa não consegue se manter nessa energia, nesse sentimento, nessa frequência. E, primeiro, ela fica com medo de perder a felicidade, então ela acaba não aproveitando aquele momento feliz. E, depois, ela retorna para um estado de dormência, que é o estado que a grande maioria está lutando e batalhando atrás da realização. E realização do quê? Então, hoje, todos nós temos projetos, todos nós temos vontades, temos objetivos. Então, a gente vai atrás da realização de uma casa, a gente vai atrás da realização de um relacionamento, de ter um filho, de um carro, de atingir um patamar no profissional. A gente sempre tem objetivos. Mas, se você olhar para a sua vida, dez anos atrás, você tinha vários objetivos que, provavelmente, você alcançou. Pode ser que não todos, que é meio difícil, mas não é impossível. Mas, mesmo que você tenha alcançado todos os objetivos que você tinha dez anos atrás, a minha pergunta é, e aí, você está feliz? feliz ou você é feliz? Então, existe um processo muito diferente na vida da gente, que a gente está, a gente entra no estado da felicidade. E esses momentos felizes, eles são baseados em picos, onde os demais momentos da vida são baseados em angústia, a tristeza, a frustração, sensações muito negativas. Porque, literalmente, as pessoas, elas não conseguem ser felizes totalmente, estar nesse estado de felicidade. Porque, é como eu disse até agora em pouco, a verdadeira felicidade que uma pessoa pode alcançar é quando ela começa a evoluir. A busca da evolução. Porque a cada passo que você evolui, que você muda, que você transforma, que você age de uma forma diferente, você vai retroalimentando a felicidade. Então, às vezes, você está aqui, você saiu, foi num restaurante, foi tomar um café e a pessoa atendeu todo mundo ao teu redor e fez questão de não olhar pra você e deixou você por último. Só que quando ela não tinha mais tempo. Mas, se você está nessa busca da evolução, o que acontece? Você, naturalmente, sai de um estado de, de repente, de sentir-se rejeitado, de ser agredido, de alguma forma, por aquela atitude da pessoa, que é, vamos dizer a verdade, o estado normal, pra você entender que a atendente, aquela pessoa, só está fazendo aquilo por algum motivo dela. E que aquela atitude dela só está acontecendo porque você disparou alguma coisa nela. Mas que não é você. E você continua em paz, tranquilo, esperando o momento em que a pessoa vai te atender, que não tem jeito. Então, quando você percebe que você está tendo pensamentos diferentes, está reagindo ao que acontece de uma forma diferente e está agindo de uma forma também diferente aos eventos tradicionais da sua vida, porque você está nesse processo de evolução, o que acontece? Você fica nesse estado de felicidade. Você vai conquistando a felicidade. E a felicidade, ela está literalmente nesse processo da evolução. Aprender com os eventos da vida, né? O aprendizado, o aprender com tudo que acontece. Eu acho que mais do que a gente ser feliz, o mais gostoso, o mais gratificante, é quando você percebe que, indiferente das coisas que estão acontecendo na sua vida, você está sempre aprendendo. Você está sempre utilizando a chance para você se olhar, se observar, observar seus sentimentos, observar seus pensamentos e conseguir fazer as mudanças. E para a gente ser feliz, a ideia que as pessoas têm na coletividade é que nós precisamos não viver em problemas. Por isso que o título dessa live era Dos Problemas ao Despertar. Por quê? Porque, na verdade, existe uma grande pergunta, uma grande questão. Realmente, há problemas na nossa vida? Será que realmente as coisas que estão acontecendo hoje são problemas? Será que aquilo que a gente passou há muito tempo eram problemas? Será que não há uma forma da gente interpretar um pouco diferente dessa ideia de ver problemas? Por quê? Porque o que são os problemas? Para eu te responder isso, a primeira coisa que eu vou abordar nessa live de hoje é a história do sentido da vida. O que é o sentido da nossa vida? Você vai falar assim para mim, nossa, Liliane, como assim você está de problemas, você está indo para o sentido da vida? Qual é a ligação disso tudo? É simples. O sentido da nossa vida, que milhares de pessoas ficam procurando, que milhares de pessoas sentem um vazio enorme no peito, pulam de uma profissão para outra, fazem milhares de cursos de formação diferentes, mudam de cidades, mudam às vezes de país, mudam de relacionamentos atrás desse sentido da vida, ele é muito menor do que toda essa busca. O sentido da nossa vida é ter consciência. E aí você vai falar assim para mim, mas como assim ter consciência? Eu sou uma pessoa consciente. Consciente como? Esse ter consciência, ser uma pessoa que está o tempo inteiro totalmente presente no que está acontecendo, e você está totalmente conectado a si mesmo e que, indiferente do que acontecer no teu mundo externo, seja lá o que as pessoas falarem, as coisas que acontecerem, você não está lá fora, vivenciando aquilo, recebendo aquela energia, perdido naquela situação, nos sentimentos, nos pensamentos, naquela bagunça que está acontecendo que a gente chama de problema. você está dentro de você. E você sim, tem sentimentos, todos nós temos, né? O pessoal aqui do Clube de Membros sabe que eu sempre falo, a gente tem raiva, nós temos angústia, nós temos frustração, nós temos dor, isso realmente é verdade, mas você não é a angústia, você não é a dor, você não é o sofrimento, você não é a perda de um ente querido, a perda de um emprego, a perda de todo o seu dinheiro, você não é isso, você está vivenciando aquilo, mas aquilo está acontecendo fora de você, você está no seu centro, consciente que aquilo está acontecendo e por estar consciente, dando a chance do quê? de entender e compreender como lidar com aquilo de uma forma que você não gere mais problemas, não se perca nos problemas que já existem e principalmente consiga atingir uma solução, e ter ação para que essa solução realmente se concretize. Então esse é o processo, é ter consciência, o sentido da vida é nós estarmos totalmente presentes o tempo inteiro dentro de nós mesmos e não naquilo que acontece no mundo externo. Nós estamos em evolução o tempo inteiro, então se vocês pararem para observar, vamos fazer uma voltinha, vou usando aproveitar o tempo aqui, tem algumas pessoas, a gente sabe que a gente está evoluindo, mas vocês já conseguiram ver o quanto vocês evoluíram? Basta você olhar, vamos voltar um pouco, um ano atrás, como você lidava com a sua família um ano atrás? Então eu conheço a grande maioria aqui, conheço a história pessoal de alguns e eu sei que era diferente do agora, eu lidava de uma forma bem diferente, perto do que eu me sinto hoje, eu olho para mim e falo nossa, eu estava super perdida, e é a sensação que a gente tem. Mesmo que você não seja uma pessoa que fique todos os dias fazendo meditação, que faça análise e autoconhecimento todos os dias, se vocês estão aqui, se você está aqui no meu canal, você é uma pessoa que está evoluindo sempre, porque você está em busca de algo, um conhecimento novo, um vídeo novo, uma informação nova, às vezes uma terapia nova, e consequentemente essa busca fez de você ser uma pessoa melhor. E se você olhar para você há um ano atrás, você consegue ver a sua evolução. E essa evolução, dependendo do tamanho da evolução que aconteceu dentro de você, ela já se expandiu para o mundo externo. Então, provavelmente, você já evoluiu coisas na sua vida também. Você já tem atitudes diferentes, de repente você mudou de emprego, que era uma coisa que te agoniava, provavelmente você acertou ou resolveu um relacionamento, talvez a sua relação com seus filhos, com seus pais, com seus cônjuges, tenha melhorado, porque você evoluiu. E, olha, a vida é movimento, né, e o movimento ele é evolutivo, a gente só anda para frente. Eu falo que é uma pena que eu não sabia que na transmissão ao vivo eu não conseguiria passar o PowerPoint, porque eu fiz até uma imagem muito legal mostrando que até os animais evoluem. E no PowerPoint estava a imagem de um cão primitivo para um cão de agora, um lobo primitivo para um lobo de agora. Esse estado de evolução, de acordo com as coisas que acontecem no mundo externo, ele acontece para nós, seres humanos, e para os animais, para todos os seres vivos. E é muito bonito a gente enxergar isso, porque a gente vai entender que simplesmente pelas coisas que acontecem no ambiente externo a gente, a gente é obrigado a se adaptar, a gente é obrigado a mudar, e a gente vai literalmente se transformando e evoluindo. Na imagem dos animais mostra o quanto eles diminuíram o tamanho deles, porque aí fica mais fácil para eles serem menores. Os menores acabaram sobrevivendo mais do que os maiores, porque precisavam ter mais alimento e era mais competitivo o ambiente. Nós, seres humanos, também, mas nós não passamos essa retração de tamanho só, não. Nós passamos uma modificação do nosso comportamento, da nossa visão de mundo. E quanto mais a gente passa por essa evolução, mais a gente faz essa volta para dentro. A gente aprende a ouvir os nossos pensamentos. A gente aprende a ouvir os nossos sentimentos, não só senti-los e não só sê-los, mas ouvi-los e ouvir por que eles estão aqui, quais são os motivos deles aqui e por que eles são importantes, o que eles estão querendo nos mostrar. Então, a cada problema que acontece no mundo externo, eu tenho uma nova experiência de aprendizado. Então, lembra que eu falei para vocês, o pessoal que chegou depois, depois assiste o gravado, eu falei para vocês que não existem problemas? Como assim não existe problemas? Tem coisas que eu enfrento na minha vida que são problemões. Não, são experiências de aprendizado. A verdade é que tudo que acontece na nossa vida é uma experiência para gerar um aprendizado. E aí, depende do nível da consciência da pessoa, a pessoa vai compreender isso. Mas as pessoas sempre, sempre chegam a esse processo de evolução, de autoconhecimento e dessa mudança que eu estava falando sempre por uma experiência negativa. Por isso que os problemas são tão importantes e eles acontecem na vida de todos nós. porque eles são as chances do nosso eu superior, do nosso eu interior de gerar para a gente uma experiência de aprendizado. Então, tudo, tudo que acontece na nossa vida, por pior que seja a situação, não é um problema insolível. É um evento que está acontecendo para me gerar um aprendizado, uma percepção. Para que eu perceba que não adianta eu ficar do jeito que eu estou. que eu tenho que ser uma pessoa diferente, eu tenho que agir de uma forma diferente, eu tenho que fazer algo diferente. E é nessa percepção da diferença que a gente tem esses processos de aprendizado. Por que que existem problemas na vida de todo mundo, Liliane? porque, infelizmente, nós seres humanos somos pré-moldados, vamos dizer assim, para aprendermos na dor. Quando a gente olha para as pessoas, inclusive vocês podem olhar para vocês também, tá? Assim, vocês podem olhar as situações da vida de vocês e fazer uma reflexão aqui comigo, isso faz parte, né? Só para vocês realmente perceberem. quando você está muito bem, né? Então, você está feliz, está com bastante dinheiro, né? Com bastante cliente, você tem, né? A sua vida está prosperando financeiramente, você vai pensar que você precisa mudar alguma coisa na sua vida? Você vai perguntar para você se você precisa mudar a sua relação com o seu trabalho, com o dinheiro? e você precisa de repente curar uma carga que você traz da sua família, da sua ancestralidade, que nega prosperidade, nega dinheiro, que simplesmente não quer mesmo se relacionar com o dinheiro de uma forma tranquila e linda? Não. Está tudo fluindo bem. Quando é que você vai pensar na hipótese que existem conceitos inconscientes em você e talvez na sua família inteira e tem uma má relação com o dinheiro? Difícil. E mesmo que você seja uma pessoa que às vezes tem altos e baixos, enquanto a gente no mundo padrão é isso que acontece, né? A vida dá um refresco quando a gente não aguenta mais, a gente fica bem, as coisas estão ótimas, maravilhosas, aí você relaxa e fala agora deu certo, agora estou com bastante cliente, agora tenho bastante dinheiro, agora as coisas estão boas. Mas você não aprendeu, você não viu o que você tinha que ver, você não trabalhou o que você tinha que trabalhar, você não transformou, não teve a consciência que é o que eu falei aqui, o que vai acontecer depois de um tempo? Você está bem, equilibrada, estruturada, aí a vida vai falar assim, bom, então agora ela já está tranquila, ela está bem, já está passando bastante tempo aí em paz, já está mais com equilíbrio emocional, vamos lá tentar dar lição de novo para ela, e aí você volta lá para baixo, né? E a vida vai vivendo esses ciclos, enquanto nós não aprendemos o que nós temos que aprender com aquela situação. E como eu estava falando, quando a gente está na abonança, dificilmente a gente para para pensar, falar assim, eu tenho alguma coisa para aprender. Não, a gente não pensa. É a mesma coisa quando uma pessoa, que quando eu vou usar um outro exemplo, só para ficar bem claro, que talvez o do dinheiro não pegou para você, mas vou fazer um outro que esse não tem jeito. a pessoa, né, queria muito um relacionamento. Então, enquanto ela não tinha um relacionamento, ela vai atrás, ela se trabalha, ela pergunta se ela tem problema com o arquétipo paterno, ela pergunta se ela tem problema com o arquétipo da mãe, ela fala assim, nossa, mas eu tenho, só atraio homens ou mulheres que só me trazem desespero, eu preciso trabalhar meu amor próprio, eu preciso sair do abandono, da rejeição, a pessoa tem todas essas percepções quando ela tem um relacionamento. Mas ela teve percepções, ela não trabalhou, ela não mudou aquilo. Aí ela ficou melhor, a vida vem e fala assim, ah, vamos trazer um relacionamento para ela, porque ela já viu, né, o eu dela, a gente fala a vida para não ter um conceito, né, religioso, mas vou usar o eu dela. O eu dela fala assim, ela já viu tudo que ela precisava trabalhar, eu acho que agora vai, agora ela vai melhorar. Então, vamos botar um relacionamento aí na vida dessa pessoa para ver se ela trabalha, se ela sai daquilo que ela precisa mesmo e dá tudo esse movimento. Aí vem um novo namorado, uma nova namorada, né, tem um nome novo agora que é crunch, eu acho, né, tô ficando velha, não sei esses termos, mas ouvi do meu sobrinho, né, que é essa crunch. E aí a pessoa fica toda feliz. E definitivamente, por um momento, ela começa a disparar até amor próprio, ela começa a se sentir feliz, bem, porque afinal de contas ela tem alguém. e aí aquele relacionamento vai fluindo e em nenhum momento ela lembra tudo que ela precisava trabalhar. Ela vai se empolgando, ela vai se enrolando naquela relação, ela já começa a jogar as projeções de que se vai dar certo, não vai dar errado, se é o casamento, se vai ter filhos, se não vai ter filhos. E aí ela esquece que ela tinha um monte de bagagem para lidar sobre relacionamentos, sobre a autoimagem dela, sobre os sentimentos que ela tem com relação a ela, autoestima, amor próprio. E aí o que que acontece? Ela vai ter várias situações negativas no relacionamento porque o eu dela vai tentar trazer para ela de novo a percepção do que ela precisa transformar. Se ela percebe e transforma, ela resolve e transforma o que for necessário na relação e se aquela pessoa não for a pessoa certa, a pessoa que tinha uma sintonia com ela toda cheia de problemas, mas a pessoa sai e ela encontra uma outra pessoa e está tudo certo. Mas 99,9% das pessoas tem o relacionamento que era o que ela queria e não vai olhar para si mesma. Ela vai começar a olhar para ela mesma e perceber que ela tem que aprender quando começa a dar errado no relacionamento. E 90% ainda não vai se trabalhar. Vai fazer de tudo. Magia, mandinga, tarô, mesa, reza, brava, o que for para o relacionamento dar certo. Vai mudar, vai emagrecer, vai encurtar, vai cortar o cabelo, vai fazer tudo o que é possível para fazer o relacionamento dar certo. Mas ela não vai trabalhar o quê? O que era necessário. Que é a sua autoimagem, os seus sentimentos. E aí, o que vai acontecer? O eu dela vai chegar e falar assim, não, não adianta. Ela não está aprendendo, ela não está vendo o que ela precisa ver. Se ela continuar nessa relação, ela vai perder mais ainda o foco dela. Quanto mais ela fica com essa pessoa, menos ela olha para ela. O negócio é tirar essa relação aí da vida dela, porque quem sabe ela volta a olhar para ela. E aí, a pessoa perde o relacionamento, acaba do nada, o cara acha um outro, a mulher se interessa por um ex, enfim, acontece alguma coisa para ela viver a situação da perda. Porque daí ela entra de novo no aprendizado pela dor. Então, é brincadeira, né? A gente está, eu estou brincando com essa situação, mas é verdade. E assim, essa história do aprendizado pela dor que nós temos, ela pode ser muito mais extensiva do que eu estou brincando agora. Inclusive, pessoas que se trabalham muitas vezes não mudam esse padrão de eu só aprendo quando eu sofro, eu só aprendo na dor. E aí, a pessoa tem ciclos, tem os mesmos ciclos, só que são experiências diferentes, talvez ela já não tenha mais dependência nenhuma emocional de ter um relacionamento ou não, mas ela vai passar por outras experiências que vão gerar a dor. Por que isso? Porque nós devemos aprender sempre. Como eu disse para vocês, o propósito da vida é ter consciência, é evoluir. Então, nós sempre vamos continuar passando por dores, porque nós estamos acostumados a nos movimentar em direção ao nosso interior quando dói. tanto que a dor é aqui, no chácara cardíaco. E quem acompanha o meu canal, tem várias pessoas que não fazem parte do clube de membros que falaram, não sou aluna, mas acompanho o canal, fico super feliz, sejam todos bem-vindos, parando agora, dando espaço para falar com vocês, como eu falei, até uma pessoa muito especial, dona Carmen, aí assistindo. Então, assim, nós temos essa única e exclusiva movimentação na vida. Nós estamos aqui encarnados neste momento exclusivamente para nos desenvolver, para evoluirmos, para termos cada vez mais consciência. Entendendo que quando eu falo ter consciência é aquilo que eu falei lá no começo da live, onde eu estou no centro, tenho consciência de quem eu sou e lido com as coisas que estão acontecendo sem perder a estrutura interna, sem me desestruturar e sem me envolver com o mundo externo, sem achar que eu sou a dor, achar que eu sou a rejeição, achar que eu sou o abandono, achar que eu sou a pobreza, enfim, é essa estrutura que nós estamos aqui para que cada vez mais a gente tenha essa consciência de que eu sou um ser imortal que neste momento habita este corpo, mas que tem uma capacidade infinita. esse é o sentido da vida e todas as situações, todos os problemas, tudo que acontece é sempre com essa tentativa de fazer a gente aprender sempre e tudo vai acontecendo de uma forma leve e à medida que a gente vai melhorando, aqui tem muita gente que vai falar para mim que é verdade, as coisas vão acontecendo de uma forma mais dura, pesada, ou seja, mais interna, por quê? Porque à medida que eu aprendo a lição básica, eu fui lá para a escola, aprendi a escrever o A, a coisa mais difícil do mundo é você começar a aprender a escrever, começar a aprender a fazer o A, e aí você acha que pronto, estou totalmente resolvida, aprendi a escrever o A, não, não é assim, depois que você aprender do A, você vai ter que aprender até o Z, aí você vai dando um passo atrás do outro, um monte de coisa vai acontecendo até você conseguir aprender a escrever do A ao a Z, aí você fala pronto, eu lembro disso que minha filha tem sete anos, eu me lembro quando a Morgana aprendeu a escrever, pronto, eu já sei escrever, essa é a sensação que nós temos, pronto, eu já trabalhei tudo o que eu precisava, já fiz mesa para curar minha relação com o arquétipo materno, já fiz mesa para curar minha relação com o arquétipo paterno, já fiz roponopono para limpar minha casa, e está tudo alto, ou com a lição de casa em dia, e aí você descobre no ano seguinte que você precisa aprender a juntar as letras, ou seja, em vez de escrever A, escrever B, 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 né, B, B, e aí as coisas são mais difíceis, são mais profundas, e usando a anedota da criança, e no próximo passo você vai descobrir que você tem que pegar B com B para virar B, B, assim, B com Lá para virar Bala, ou seja, é uma evolução maior, né, nós sempre estamos nesse processo da busca da evolução, e assim como as crianças fazem ao aprendizado de cada vez na escola, nós temos isso em todos os setores da nossa vida, né, nós estamos nesse processo de evolução, de aprender sempre. Então, gente, o verdadeiro caminho, né, da evolução, é descobrir que nós podemos aprender na felicidade, né, então agora aquele momento drama, assim, nossa, como assim, você até agora falou que a gente está aprendendo pelos problemas, os problemas são importantes para aprender, como assim, aprender na felicidade, né, e é verdade, o maior desafio de um ser humano é descobrir que ele pode aprender na felicidade. Não é ser feliz aprendendo, é aprender na felicidade. O maior ponto que eu posso atingir nesse processo de aprendizado como evolução é eu conseguir descobrir que quando coisas boas acontecem, é aí que eu devo olhar para mim mesmo, né, quando eu estou com um monte de dinheiro, com um super de um trabalho, um monte de cliente, naquele relacionamento maravilhoso que eu falei agora em a pouco, é ali que eu tenho que olhar para mim e falar assim, poxa, então agora deixa eu ver o que tem aqui de lixo ainda, né, assim, pô, agora que eu consegui achar um relacionamento maravilhoso, deixa eu ver porque que demorou tanto, né, deixa eu ver aqui quais são meus medos, minhas inseguranças, onde é que eu estou preso nos relacionamentos passados que pode mais para frente me dar um problema nesse relacionamento, é isso que a gente tem que aprender, é quando eu tenho um monte de cliente, agenda cheia, né, falando aqui para mexer com vários de vocês, aí é que eu vou olhar e falar assim, ai meu Deus, tô com a gente, já chega, agora eu não tenho tempo para nada, não Liliane, não me fala que eu tenho que parar para olhar, é aí que você tem que parar e falar assim, nossa, graças a Deus, agora tem um monte de cliente, tô com bastante dinheiro, não tenho conta para pagar, então peraí, deixa eu ver, como é que eu me sentia quando eu estava sem grana, quais eram os meus medos que faziam com que eu ficasse tanto tempo sem dinheiro, como é que eu me sentia, eu pensava que eu tinha agenda cheia, eu ia ter agenda vazia, será que eu tinha medo de perder o emprego, será que eu achava que eu não tinha capacidade de conseguir esse novo emprego, é nesse momento que a gente precisa desenvolver o autoconhecimento, através da autoanálise, autoobservação, consciência do que passa na nossa mente, nas nossas emoções, e a mudança daquilo que é necessário, isso que significa aprender, a aprender na felicidade, né, então isso é a coisa mais importante na nossa vida, por quê? A única certeza que a gente tem nessa vida é que a gente vai continuar passando por experiências para que a gente cada vez mais desenvolva a nossa consciência e evolua, falei isso já várias vezes aqui hoje, não foi? Então essa é a única verdade da vida, como a segunda grande verdade, né, que a gente vai morrer, mas até o momento que a gente nasceu e o momento que a gente vai morrer, a certeza é que você vai passar por milhares de experiências, todas voltadas ao aprendizado, ao crescimento, sua evolução, então, para mim, o maior aprendizado que a gente pode ter na nossa vida é quando eu estiver no estado de felicidade, naqueles momentos de felicidade que eu falei no começo dessa live, é ali que eu vou falar assim, pô, então agora eu vou tirar um minuto para mim, vou dormir uma hora mais tarde, se preciso for, ou vou acordar uma hora mais cedo, mas eu vou ter um momento para olhar para mim, para olhar para a carga de lixo que eu venho carregando na minha socolinha, né, sempre quando eu penso nisso, eu penso carregando a carga de lixo, eu penso na carta do louco, do tarô, né, venho carregando aquela bolsinha de lixo aqui que eu não desapego, é nesse momento, tá, então, para vocês terem uma ideia, as pessoas, o que eu estou falando para vocês, acho que fez total sentido, né, eu acho que não é difícil compreender isso, mas só para ilustrar, né, as pessoas não fazem isso, as pessoas literalmente só vão despertar, só vão olhar para si mesmas, só vão buscar o autoconhecimento quando tem problema, dor, e quando eu falo de problema, eu falo assim, ó, doença, falta de dinheiro, solidão, brigas, rompimentos, né, de relacionamento, de trabalho, de estrutura, traição, essas coisas muito negativas quando acontecem na vida das pessoas, é aí que a pessoa para, é aí que a pessoa fala, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, então, por este motivo, que os problemas, eles são utilizados na vida de todo mundo, então, que é o grande caminho do despertar, o chamado para o caminho de despertar, falar, acorda, você é muito mais do que a tua vida material, na vida de todos nós, são essas coisas, a doença, a falta, a solidão, né, a sensação de perder alguma coisa muito grande, são esses os problemas que normalmente acontecem, todos esses problemas, eles geram o que? Parada do fluxo, como assim, parada do fluxo? As pessoas vão vivendo a vida uma coisa atrás da outra, sem parar, olha para você, talvez, mas olha para as pessoas ao seu redor, as pessoas estão sempre correndo, vivendo sem parar, sem pensar, inclusive, quando elas vão dormir, elas estão ligadas no celular, no computador, nas coisas do passado, nos medos do que vai dar certo, vai dar errado no futuro, e uma experiência atrás da outra, no fluxo, elas estão correndo no fluxo, atrás do que? Atrás, talvez, da tal da felicidade que eu falei aqui no começo, mas que ela nem sabe aonde está, porque quando fala para a pessoa assim, o que é felicidade? Todo mundo vai falar alguma realização pessoal, mas nunca pensa que a felicidade está no processo de viver a vida da melhor maneira possível, ali que eu vou disparar a felicidade, aí eu vou tirar o casaco, não falo muita luz, agora eu fiquei com calor. Então, o que que acontece? Quando esses problemas, eles aparecem na vida da pessoa, a pessoa para esse fluxo da correria, é o momento que acontece esse negócio que a pessoa sente o mundo dela desestruturado, aquilo que ela estava buscando, aquilo que ela queria, parou, está perdido, e é aí que ela para o fluxo e ela traz a possibilidade do que? De ela retornar o seu olhar para um olhar interior. Então, é esse o fluxo que todo mundo faz. E aí, o que que acontece? Cada situação, a gente precisa aprender a agir de uma forma diferente, mais consciente, não é verdade? E se a pessoa não tem nenhum tipo de consciência, ela vai enfrentar muitas situações até que ela sente que ela precisa olhar para ela mesma e crescer. Assim, e quando ela faz essa volta, ela volta para o centro dela, ela sente, ela olha e fala assim, meu Deus, eu estou perdida, eu não sei o que fazer. Muitos daqui são terapeutas e sabem quantos clientes, pelo menos comigo, muitos clientes passam por mim e falam assim, olha, eu estou perdida. Liliane, eu estou totalmente perdido, Liliane, eu estou totalmente perdida. É tanta coisa que está acontecendo que eu não sei mais o que fazer. Ou faz tanto tempo que está tudo dando errado, eu já passei por tantas experiências negativas que eu não sei o que fazer. É nesse momento que a pessoa se entrega. Ela faz assim, como eu fiz aqui com a Energiana, ela literalmente entrega, ela relaxa essa correria atrás das coisas e ela começa a olhar para dentro dela. E é geralmente quando a pessoa se conecta a essa coisa do espiritual, da espiritualidade, porque a visão da espiritualidade faz com que a gente olhe para a gente. Literalmente é esse processo. Inclusive, não sei se vocês, se algum de vocês leram o meu livro Vivendo com Inteligência Espiritual, que inclusive eu falo que todas as pessoas deveriam ler pelo menos uma vez na vida. Algumas já leram duas ou três vezes, porque faz novo sentido. Mas naquele livro eu falo muito sobre isso, que a gente não tem ideia do quanto o mundo externo nos afeta. E a gente não tem ideia de como a gente afeta o mundo externo. A gente fica nessas conexões, interconexões, recebendo energia de todos os lados, todos os estímulos e a gente nunca tem esse lampejo de consciência, onde a pessoa fala assim, poxa, sou eu que estou criando essa problemática. Então, se eu mudar internamente, eu consigo mudar o externo. Então, fica a dica do livro que vale a pena vocês lerem pelo menos uma vez na vida. Então, o que acontece? Por que que eu estou falando isso? porque o aprendizado das experiências é o quê? Em cada situação eu tenho que agir de uma forma diferente, ou seja, mais consciente. Eu não posso simplesmente reagir. Eu não posso agir da mesma forma que eu venho agindo. Eu estou perdendo um emprego atrás do outro. Essa semana foi a semana que eu atendi pessoas que têm isso. Teve emprego, saiu, perdeu emprego, arranjou outro, saiu, perdeu emprego, saiu, arranjou outro, aí montou uma empresa, quebrou, daí resolveu ir atrás de consultoria, quebrou, aí arranjou outro emprego, quebrou. Peguei pessoas essa semana com esse ciclo, assim, muito repetitivo. Então, as pessoas estão vivendo esse ciclo. Qual o ciclo? Um ciclo para que ela tenha um momento de consciência e comece a agir de uma forma diferente. E esse agir de uma forma diferente não é só ação, é ação interior também. E quando ela percebe que ela tem que mudar coisas dentro dela, é o começo do despertar. por isso que do problema ao despertar. Então, os problemas geram esse primeiro despertar. Então, o ciclo da vida é bem simples, né? Problema, incapacidade para resolvê-lo. Acontece um novo problema, de novo, incapacidade para resolvê-lo. Acontece um novo problema, a pessoa entra em desespero. Aí, ela vai buscar uma solução diferente. Quando ela busca uma solução diferente, em algum momento, ela chega ao autoconhecimento. E aí, quando ela percebe que ela precisa mudar internamente, que ela precisa mudar a relação dela com o mundo externo, ela tem o despertar. Então, é o ciclo de evolução, de consciência que todos nós enfrentamos em várias vezes, em vários momentos da nossa vida. E quando a pessoa está nesse ciclo, ela dá quatro passos bem largos, tá? O primeiro passo é da dor à consciência. Então, ela sai daquele estado de dor, porque ela já passou pelo se desespero e tudo mais, e aí ela fala assim, poxa, agora eu entendi, sou eu, né? Sou eu que sou a causa, eu que tenho que mudar, se eu mudar a minha, se eu mudar a minha relação com o mundo externo, as coisas vão mudar. E aí, ela sai da dor a esse estado de consciência. E aí, quando ela tem consciência, ela começa a se observar, ela vai no estado da consciência de que ela é responsável pela vida dela para esse entendimento de si mesmo. Porque daí, ela começa a se auto-observar, a se conhecer, a se analisar, a perceber que as coisas aconteceram por um motivo e compreender as coisas que aconteceram na vida dela. Então, no primeiro momento, a pessoa olha para a história dela e aí ela começa a entender aquilo que você está lendo, que legal, é entendendo aquilo que ela precisava fazer, entender aquilo que ela fez que levou um resultado X, entender aquilo que levou ela para um resultado Y, ela começa a compreender muito sobre si mesma. Ela começa a ver como ela se sentia emocionalmente quando acontecia as coisas, ela começa a ter um estado de despertar de si mesma. E aí, depois que ela compreende profundamente a si mesma, que é um processo que vai acontecer para o resto da vida, mas ela já entendeu a si mesma de uma forma melhor, aí ela entra nesse despertar. E aí, quando ela desperta, ela fala, nossa, agora eu compreendi todos os problemas, todas as situações que eu passei, todas as perdas, as dores, as pessoas que foram embora, acidente, todas as coisas negativas que aconteceram na vida dela, por piores que sejam, todas tinham uma lição da vida, ou seja, todas estavam acontecendo para que ela pudesse compreender alguma coisa, ou seja, compreender como ela era, compreender como ela se sentia, compreender como muitas vezes erroneamente ela estava interpretando o que as pessoas falavam, ela desconfiava, ela não, né, ela tinha certeza de que a pessoa ia fazer o mal para ela, ela consegue ter essa compreensão profunda, e aí quando ela tem essa compreensão profunda, ela entra no processo da autocura, e autocura em todos os sentidos, tanto eu curo a minha mente, como eu curo meu estado emocional, como eu curo as coisas da minha vida, né, as coisas vão melhorando, eu vou lidando com tudo de uma forma melhor, eu posso sim curar o meu corpo físico, né, porque uma pessoa que tem consciência sabe que se ela mudar o padrão mental, emocional, a relação dela com a doença e principalmente entender o que aquela doença está trazendo para ela, como olhe para si mesmo, né, ou você tem um problema no fígado, não consegue filtrar as emoções que você sente, tem um problema na garganta, você não fala aquilo que você precisa, você não expõe a sua verdade, né, dor de cabeça, pensa muito, não age, né, ela vai compreendendo, câncer, câncer é um processo autodestrutivo, né, então você pode associar o local do câncer, né, do corpo que ele está acontecendo para você entender por que que disparou aquele processo autodestrutivo, câncer é autodestruição, né, assim, a pessoa está se destruindo, está querendo se matar de uma forma inconsciente, ela não tem mais uma motivação, ou ela está querendo pagar alguma coisa muito forte, né, então ela começa a ter a possibilidade da autocura, e depois que ela cura a si mesma, aí ela expande essa energia, e ela começa a curar o mundo externo, ela vai curar o relacionamento dela com os pais, o relacionamento dela com o cônjuge, com o namorado, a namorada, o relacionamento dela com filhos, com irmãos, com o chefe, com clientes, com os amigos, com a saúde dela, com o físico, com o mundo externo, ela para de achar que o trânsito é insportável, que todo mundo está fechando ela só porque é ela, ela vai expandindo, e às vezes ela consegue expandir de uma forma tão gigante, que essa mudança dela gera uma cura enorme na família dela, no ambiente onde ela está, até mesmo no ambiente profissional, numa empresa, eu já atendi uma pessoa que depois de uma grande transformação ela mudou todo o mundo do setor dela, eram mais de 30 pessoas que trabalhavam ali, então ela transborda isso, então este é o motivo pelo qual os problemas acontecem na nossa vida, eles são formas do nosso eu mostrar para a gente que sim, nós estamos aqui para aprender e crescer e que nós temos que nos movimentar para nos conhecermos, nos transformarmos, nos libertarmos de coisas que a gente não tem por que trazer e principalmente para sermos felizes neste processo e felizes com este processo, por isso que quando a gente faz as meditações, a gente faz os processos de gratidão, porque nós temos realmente que sermos gratos por tudo que acontece na nossa vida, por quê? Porque tudo que aconteceu nada mais era do que o quê? Chances muito grandes da gente aprender pouco ou quem sabe muito e quem acompanha, já que vocês acompanham o meu canal, vocês sabem que a gente pode dar um salto quântico, o que é o salto quântico? Salto quântico é quando eu tenho uma mudança tão grande na minha consciência, na minha percepção de mim mesmo, na minha percepção do mundo, que eu saio deste ponto aqui para um ponto aqui, sem seguir a linha reta e de repente uma pessoa que estava super doente mesmo, fisicamente, uma doença degenerativa física, ela tem um salto de consciência, ela fala, nossa, sou eu que estou criando essa doença, essa doença está acontecendo por isso, aquilo, aquilo, outro, eu me sinto assim, eu vejo a vida dessa forma, eu carrego todo esse monte de carga negativa dos meus relacionamentos, isso nada mais me serve, eu quero ser feliz, eu quero viver a vida e eu não preciso mais passar por toda essa dor, esse sofrimento, essa quase morte para aprender e aí ela dá o salto quântico, ela sai do quase morrendo, que é o morrendo, quem está doente, uma doença terminal, uma doença degenerativa, ela está num estado, numa frequência, numa energia da morte, ela dá um salto quântico para a vida, que é exatamente o oposto, então é isso que nós podemos fazer o tempo inteiro, então para encerrar o que eu vou falar, antes de perguntar para vocês, se vocês quiserem pôr perguntas, vocês já colocam aqui para que eu possa ver, que eu possa responder, então para encerrar isso que eu quero falar, a minha mensagem é o seguinte, que então da próxima vez que você se sentir perdido, que você se sentir desmotivado, que você olhar para a sua vida e falar, meu Deus, estou vivendo um problemão, fique feliz, porque definitivamente se você está vivendo um problema, você está no caminho certo, é o caminho da evolução, eu acho que essa é a mensagem final que eu tenho para passar para vocês, e aí eu gostaria de saber, se vocês querem perguntar alguma coisa, se vocês querem falar alguma coisa, agradeço vocês por me acompanharem, ficou todo mundo quietinho, faz sentido para vocês isso que eu falei, e essa informação ela é muito importante, enquanto vocês escrevem, vou por aqui, lembrando que essa ideia ela é muito importante para que você passe também para as pessoas que você conhece, para os seus familiares, para os clientes que você atende, para as pessoas do seu trabalho, por quê? Porque quando a gente muda essa percepção de que alguma coisa que está acontecendo na nossa vida é um problema, onde a gente fica com a nossa energia retraída, tudo parece dar errado e a gente fecha a nossa visão para a mudança, se você chegar para essa pessoa e falar para ela, olha, o que você está passando é muito ruim, eu concordo com você, mas ela tem uma lição muito legal para te aprender, para te ensinar, vamos ver o que você precisa entender, como é que você lida com essa situação ou com as pessoas envolvidas, como é que você se sente, o que vem acontecendo com você nos últimos tempos que te levaram a essa situação, se vocês conseguirem passar essas informações, ajudarem as pessoas que vocês conhecem com essas informações, com essa visão, vocês vão fazer o que eu sempre falo para a gente, vocês vão levar a luz para as pessoas que vocês amam, porque vocês conscientes de que essa situação, esse problema que a pessoa está passando é uma chance dela se transformar, ter evolução, ser uma pessoa melhor, vocês estão levando para ela, não só a esperança, mas no caminho da mudança, onde eu saio do problema, onde eu estou retraído para essa energia de eu sou a solução, eu posso resolver, eu posso mudar isso, e então a expansão da energia dela, esse eu acho que é o conceito fundamental de todos nós. E lógico, agradeço vocês por participarem aqui, eu vejo que não aparece ali comentários, então eu acho que está tudo certo, acho que foi bem explícito, se vocês depois assistirem de novo ou pensarem sobre o que eu falei, vocês tiverem questões, dúvidas, coloquem aqui, eu sempre vejo todos os comentários, eu respondo todo mundo, e se vocês acharem que é muito difícil fazer essa mudança de percepção, mas eu estou vivendo uma coisa muito ruim, e por exemplo, se eu perder um emprego, se eu perder um relacionamento, uma coisa muito ruim, o que eu posso fazer, Liliane, então é uma dica, eu acho que é muito importante, quando a gente está muito perdido emocionalmente, muito conectado a alguma coisa ruim, está com essa sensação de que eu sou o problema, não que eu estou vivendo um problema, a coisa mais importante para a gente fazer nesse momento é a gente se voltar para dentro da gente, a gente se desconectar do mundo externo e voltar para o mundo interior, então óbvio que você pode fazer qualquer uma das meditações indiferente para que for que tem aqui no canal, todas fazem você cortar o fluxo mental, o fluxo emocional e te conectam a si mesmo, elas dão um refresco, elas quebram esse fluxo do problema, centram você na sua energia, melhoram a sua energia de alguma forma e consequentemente quando você sai da meditação, você é uma nova pessoa, você então pode lidar com aquilo de uma nova forma, então essa primeira dica de qualquer meditação que vocês fizerem, mesmo as de cinco minutos, aquela de paz interior, todas já funcionam muito bem, uma outra dica, eu já vou ver todo mundo ali e já vou responder, uma outra dica que eu acho muito legal e eu uso muito comigo quando acontece alguma coisa e eu percebo que aquilo, nossa, como é que eu vou lidar com isso? Eu sempre respiro, então isso é uma técnica budista, por que uma técnica budista? porque Buda ensinou a gente que a forma de eu sair do mundo externo e eu me conectar ao meu mundo interior é fecha os olhos e respira, leva o ar para dentro de si mesmo e aí quando você solta, você vai soltando aquilo que está lá dentro agitado, você respira, leva o ar para dentro de você, quando você solta, você vai soltando, carga e naturalmente você vai se acalmando e o estado de prestar a atenção no ar entrando para dentro de você faz com que a sua consciência também comece a se voltar para dentro de você, então por isso que essa é a técnica de meditação do Buda, que ele inclusive atingiu a iluminação, porque quanto mais eu respiro, mais eu entro dentro de mim, mais eu me desconecto do mundo externo, do Maya, como dizem na Índia, da ilusão que existe fora, então essa técnica ela funciona para qualquer pessoa, mesmo que você não vá fazer uma meditação mais prolongada, mesmo que você não vá fazer nada, que você, nem fechar os olhos, mas respirar conscientemente, sentindo entrar o ar nos seus pulmões, você está levando a sua consciência ao centro da tua energia, que é o teu chakra cardíaco, que fica nessa região, da terceira à quinta respiração, você já se desconectou da espontaneidade da reação, você saiu de estar envolvido com aquilo que acontece no externo e você já voltou a sua energia para o interior, isso a gente pode usar em qualquer momento, inclusive em reuniões de trabalho que funciona muito, ainda mais hoje em dia que todo mundo tem problema respiratório, a pessoa vai achar que você está respirando porque você está com algum tipo de problema respiratório, ela não vai achar que você está fazendo uma técnica para se conectar consigo mesmo, então essas técnicas são ótimas, e a terceira técnica para quem tiver mais tempo, sim, é uma técnica avipassa, exatamente, Igor, e se você imaginar um sol no teu peito, que é o que eu faço na grande maioria das meditações, porque é uma forma de você se conectar ao teu eu interior, à tua alma, à tua essência, ao teu campo energético mais consciente, que é o corpo, que é o espírito que está aqui dentro e não a matéria, o corpo físico, nem a mente, nem as emoções, é o espírito que está aqui dentro, então se você fechar, para imaginar um sol no teu peito, mesmo que você esteja de olho aberto, mas visualizando um sol aqui no teu peito, você começa a mudar o seu estado de consciência do fora para o dentro, do problema para o eu, isso são técnicas que fazem assim milagres na nossa vida, e que é fácil da gente usar de olhos abertos, e vocês, enquanto estão vivendo ali um problema com o filho, com a mulher, você já lembra, fala, meu Deus, eu já comecei a ficar irritado, eu já estou na reação, já estou me perdendo, respira, imagina o sol aqui no teu peito, e assim, você já vai entrar nesse processo de retorno a si mesmo. Eu vou ver as mensagens de vocês, obrigada, dona Carmen, obrigada. O Igor falou, olha, hoje mesmo falei isso com minha amiga que me procurou passando uma situação muito difícil, que legal, Igor, olha como é legal, a gente compartilhar a luz, o conhecimento, levando para a pessoa uma forma dela alterar a vida dela e a consciência, então você está de parabéns, Igor, porque você fez um movimento muito legal de compartilhar o bem com uma amiga sua, dando para ela a chance de se transformar em uma nova pessoa, e aqui aparece história, para precisar eu vou ouvir isso, gratidão, eu que agradeço, podemos resolver tudo dentro de nós, sim, eu vou comentar isso daí, eu que te agradeço por você ter ouvido, ter participado, e agradecer pelas palavras, Igor, você comentou aqui para a gente encerrar, você falou assim, podemos resolver tudo dentro de nós, eu vou falar de uma forma melhor, só existe uma única forma de nós resolvermos, é dentro de nós, resolver estando no mundo externo, estando lá no externo, preocupado com meu filho que está doente, meu filho está doente, meu filho está passando necessidade, o emprego que eu perdi, agora as minhas contas, como é que eu vou pagar, se eu estou no mundo externo, eu não resolvo, eu estou envolvido no problema, eu só consigo transformar o problema em uma nova situação, encontrar uma resolução e direcionar aquela situação para uma outra forma, se eu estiver dentro de mim mesmo, porque só existe um único local onde eu consigo ter consciência, que é aqui dentro, então usando a sua frase, nós podemos resolver tudo dentro de nós, ou melhor, só resolvemos tudo e só transformamos dentro de nós, que bom saber que as meditações ajudam nesses processos, Marta, a intenção é essa, há muitos anos, muitos anos mesmo, em questão de 20 anos atrás, eu tinha grupos de meditação ao vivo no lugar que eu atendia em Moema, e as pessoas que participavam das meditações semanais comigo, que eu fazia igual eu faço com vocês, que é a Marta, o Igor, eles fazem parte do clube de membros que fazem meditação comigo semanalmente, então a gente faz meditações longas, eu faço uma pequena palestra, às vezes grande, depende do tempo que a gente tem, e eu falo sobre a bordo do assunto, aquilo que a gente vai trabalhar, e depois a gente faz uma longa meditação profunda em grupo para trabalhar esse processo, e essas meditações que eu fazia com o pessoal eram iguais a essas Marta, e aquelas pessoas que faziam as meditações comigo, na terceira semana, todas elas já estavam relatando o quanto elas tinham mais consciência, elas podiam fazer nada durante a semana, elas falavam que muitas vezes elas nem lembravam, mas que elas percebiam que por causa das meditações, dos trabalhos, quando aconteciam as coisas, antes delas reagirem, elas paravam, peraí, como é que eu vou lidar com isso agora? Em vez de ter a reação, elas paravam, como é que eu vou lidar? Por quê? Porque elas faziam isso, elas faziam essas meditações profundas, esses trabalhos de cura que a gente faz, eu faço meditações guiadas, que não são só meditações de conexão com todos, são processos de curas muito grandes que a gente faz ali, então essas curas, essas meditações que eu faço, que eu fazia com eles também, fazia com que eles mudassem, que eles se acertassem, que eles resolvessem, que eles curassem, então quando eles iam enfrentar as situações do dia a dia, eles eram pessoas diferentes, porque um desses processos dessas meditações de cura que a gente faz no clube de membros que vocês estão fazendo, que a Carla está falando que cada uma é uma sacudida e é mesmo, elas são bem direcionadas, cada uma delas elas trazem um processo de cura mesmo, o pessoal que está aqui vai falar, pode falar para vocês que literalmente cada segunda-feira que a gente faz uma meditação, a gente sai dali curado, curado 100%, não porque não existe isso, mas com enormes, gigantescas curas internas e depois durante a semana a gente vai vendo o que vai curando na nossa vida, e a Clélia falou que chegou agora, mas vai escutar, vai ficar ao vivo, vai ficar gravado, eu vou encerrar aqui, agradeço profundamente vocês, de terem participado, mesmo que seja a primeira vez que vocês me viram ao vivo, agradeço muito, esse momento para a gente poder compartilhar, vou deixar o vídeo, ele fica aqui disponível no YouTube, depois vou subir o que eu fiquei gravando também, se não for tão fácil de achar, e lógico, se vocês gostaram dessa live, gente, curta, que é muito importante que o YouTube compartilha, senão ele acha que não tem um conteúdo muito bom, então curtam todos vocês, agradeço os comentários, deixem os comentários, inclusive se depois daqui uns dias fizer sentido alguma coisa, pode comentar, prometo que eu respondo todo mundo mesmo, e se vocês gostam do meu canal, acho que todo mundo é inscrito, mas quem não for, se inscreva, e faça como o pessoal está fazendo, compartilhe a luz, compartilhe essa live, compartilhe as meditações, compartilhe os conteúdos que vocês acham que são relevantes que vão trazer esse clique na vida das pessoas que vocês amam, cada um de nós, se a gente levar, cada semana a gente tocar o coração de alguém diferente, daqui um ano a nossa vida é outra, né, assim, a gente pode às vezes jogar sementinhas na vida das pessoas, lógico que nem todas vão germinar, mas daqui um ano muitas dessas sementes que vocês jogaram vão germinar, e a vida de vocês vão ser mais bonitas, porque terão mais flores, e muito mais prósperas, porque terão grandes árvores ao redor de vocês, né, eu que te agradeço profundamente por participar do canal, Fabiano, e lógico, quem tiver vontade de fazer essas meditações de cura junto com a gente semanalmente, se inscreva, aqui embaixo deve ter, não sei se ter, escrito seja membro, embaixo de todos os meus vídeos, aqui embaixo deve ter seja membro, tem quatro tipos de processos para vocês serem membros, o primeiro grupo, que eu me esqueci o nome, agora não me lembro, ele é só para apoiar o canal, tá, a partir do segundo grupo, né, do segundo tipo de membro, vocês já fazem as meditações semanais com a gente, e aí, o terceiro tipo de grupo, tem vídeos específicos que eu conto situações da minha vida, dando exemplos do que eu passei, como eu agi, como eu reagi, para que essas pessoas possam ver a minha história, e pegar essas informações, e aplicarem na vida delas, e o último tipo de grupo, que é consciente praticante, que eu me lembro, é o nome desse, né, assim, consciente praticante, é o grupo que tem todo o acesso a todos os vídeos, que quando vocês entram no meu YouTube, tem ali, né, só para membros, só para membros, só para membros, todo aquele conteúdo, é para esses membros que estão na último tipo de inscrição, e lógico, se vocês não quiserem fazer parte, né, do clube de membros, mas vocês quiserem contribuir com o canal de alguma forma, eu descobri agora, ganhei isso do YouTube recentemente, aqui embaixo, de todos os vídeos, tem ali um íconezinho escrito valeu demais, que aí vocês podem fazer uma contribuição para o canal, para ajudar, né, no processo dos vídeos, conteúdos, né, adquirir novos livros, novos processos, vale a pena, também agradeço qualquer tipo de contribuição, desde uma curtida, até os meus queridos que me ajudam nas meditações semanais, um beijo, agradeço profundamente, se vocês gostaram, falem para mim que eu faço uma live por semana, tá, fala para mim o que vocês acham, e eu faço uma live semanalmente, encaixo na minha agenda, que para mim é uma delícia, um beijo a todos, gratidão, e namastê. e aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.